Música Lajeado irá triplicar a produção de pintura de faixas de segurança e meio fio de calçadas de passeio na cidade. Para isso, adquirir uma máquina de pintura pressurizada, que irá trazer mais eficiência para a execução dos referidos serviços. O equipamento demandou R$ 36.750 dos cofres públicos. Segundo o prefeito Luiz Fernando Schimitti, além de não desperdiçar tinta, não será mais necessário terceirizar os serviços de pintura de faixas de segurança, manuseio correto e manutenção periódica. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Santa Clara do Sul trabalha na identificação de ruas na área central da cidade. Ao todo, 124 placas e 62 postes serão instalados em locais com maior fluxo de veículos e pedestres. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Cruzeiro do Sul promove diversas atividades na Semana Farroupilha. Entre as principais atrações estão shows de César Oliveira e Rogério Melo, Eco do Minuano e Bonitinho, Tchecha Leira e Walter Moraes. As atividades ocorrem até o dia 20 de setembro no Parque Poliesportivo Municipal. Música Música